Eu falei que é o João Eduardo e hoje estou aqui jogando com o Matheus Money Craft E aí, eu sou o de baixo Só o controle, olha rapaz Tu tem a Martura, João Não, Marta, tu pode jogar Fifa? Um pouquinho Queria jogar Fifa? Martu foi escolher esses negócios aqui, Nadal Mano, minha vida é isso, para eu me cuidar Só vai, ué? Eu não sei O que é isso? Só vai, ué? É burro ou se faz? Eu também não sei Vamos embora, bota a Fifa, mano Não Mas, eu sou de cima ou de baixo Eu sou de baixo Tá, então Então, eu estou matando de cima Vai, galera Ah, não, desisto Deixa o like agora Ai Me põe Você vai ver agora Deixa o like e se inscreve no canal aqui do João Eduardo e do Alana Roblox Nesmao Corre 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 Eu quero chamar Ó, eu já tenho empada Ah, tá levado aqui, mano E olha aí Eu fudio 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 É isso mesmo? É isso mesmo, João Tô Nem eu tô E valeu, galera O próximo vídeo Isso daqui é só pra ter um partida Que a gente tá jogando Xbox O próximo vídeo A gente vai jogar FIFA Olha E o dono do Xbox É esse aí Arthur e Matheus Arthur Olha quem é o meme Diz o teu meme Matheus Ele tá envergonhado, gente Não, tem um meme Aquele negócio que tu diz Do FIFA Morre 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 Ai, não sabe mais fazer Esqueci Ah, se fio Ele tá envergonhado